e nesse minuto da eletricidade nós vamos falar sobre interruptor principalmente chave hotel mas aí eu resolvi fazer um vídeo com todas as conexões todas as formas de conexão para ficar mais completo então no interruptor simples na chave hotel onde eu tenho dois interruptores ligando a mesma lâmpada ou ainda no forway onde eu tenho três quatro cinco interruptores ligando a mesma lâmpada então o interruptor simples como disse é muito simples então embaixo eu tenho a instalação elétrica fase neutro e terra só uma representação o interruptor que eu tenho dois conectores ea lâmpada então ligação muito simples né o neutro já ligo direto do meu circuito na lâmpada e o fase eu passo pelo interruptor ou seja ele interrompe a passagem de energia começa a complicar quando eu falo no hotel e o hotel ele também não é difícil se a gente entende a lógica e depois que entende a lógica a conexão fica muito simples como é que funciona o hotel de um lado eu vou ligar a fase e do outro lado na outra chave eu vou ligar o retorno né ligar na lâmpada e entre os dois hotel hotel hotéis eu ligo a uma na outra pelas duas extremidades e porque isso vamos fazer um teste aqui se ela tiver ligada de um lado e do outro lado na mesma posição digamos assim a lâmpada vai ligar porque energia vai passar então ela vai vir por aqui sobe passa e desce agora se uma das duas eu virar e qualquer uma das duas eu virar a energia para de passar ela interrompida e o que acontece eu posso tanto voltar nela ligar de novo como eu posso mudar essa chave que também vai ligar vejam quando ele passa para baixo ele volta a ligar a energia então os interruptores funciona dessa forma os dois interrompem e conectam apenas mudando uma de suas dos seus lados porque ele forma a trilha da energia de novo então é assim que funciona e com essa lógica fica fácil entender a chave hotel e por isso também ela precisa sempre de dois fios interligando as duas tomadas bom mas aí nós temos uma um pouco mais complexa que a forway e ela exige um interruptor um pouco diferenciado o interruptor forway ele é específico e ele trabalha de duas formas ou ele está ligado em paralelo ou ele está ligado cruzado então quando eu ponho no lado da chave liga em paralelo quando ele não pode falar da chave liga em cruzado e vamos ver como é que funciona essa instalação só um detalhe aqui porque forway não é porque são quatro interruptores o ford quatro não é porque são quatro vias né então trabalho com quatro vias e assim que eu faço a conexão eu ligo fase no primeiro interruptor hotel e ligo no segundo interruptor hotel o retorno da lâmpada e no meio eu coloco o meu interruptor forway e ele vai funcionar se ligar da seguinte forma de um lado as duas extremidades do outro as extremidades interessante disso é que eu posso ligar quantos interruptores eu quiser quantos eu quiser cinco seis sete dez não faz diferença vamos entender a lógica para saber por que não faz diferença ligar quantos interruptores eu quiser bom é assim que funciona o interruptor a lâmpada está desligada porque porque a energia vem por aqui tá nesse caso para cima vem no forway que está reta e está desligada a energia então não acende a lâmpada caso eu vire ligue energia no forway veja o que acontece aqui está para cima como eu passei a ser cruzado a energia desce e acende a lâmpada e o que acontece se eu desligar esse interruptor hotel a mesma coisa porque a energia vem por aqui está cruzado não liga lâmpada mas se apertar o interruptor forway ele volta a ser paralelo e aí liga a lâmpada de novo então é assim que funciona a a montagem do interruptor forway e o seu funcionamento interno depois que a gente entende é simples não só de de saber porque liga e desliga mas de fazer a montagem porque a gente entende a lógica do sistema eu espero que vocês tenham gostado e valeu